Quebrou sua make? Você tá aí desesperada? Aquele blush que você ama, que você pagou caro? Espatifou no chão, virou pó? Calma, tá? Não precisa se desesperar não, porque tem conserto. A Camila Lima, que é blogueira, vai dar a dica pra gente agora, olha. Oi pessoal do Bermais, tudo bem? Pra quem não me conhece, me chamo Camila Lima. E hoje eu estou aqui pra dar aquela dica de amiga, que eu acho que, olha, todo mundo já passou por uma situação dessa. Não fiz minha necessária esses dias pra me maquiar, que eu sabia que eu ia ficar fora de casa, enfim. Quando eu voltei, o meu bronzer simplesmente espatifou no meio do caminho. Então hoje vocês vão aprender aqui comigo como consertar um pó, um bronzer, um blush, sombra, qualquer produto assim, em pó, dá pra consertar com esses truquinhos, tá? Pra isso você vai precisar de um pó quebrado, vai precisar também de um recipiente assim, ó, de vidro é melhor, tá? E uma espátula ou colher de plástico. Vai precisar também de álcool, pode ser álcool líquido. O meu aqui no caso é um álcool em gel, mas ele é mais pra líquido do que em gel. Ah, e vai precisar também de papel toalha. A primeira coisa a se fazer, deixa eu pegar aqui, ó, com cuidado, tá? Pegar aqui o conteúdo quebrado e colocar no recipiente de vidro. E aí depois colocar aqui, ó, com a espátula a gente vai quebrar todo esse pó aqui, porque ele fica, né, um pedaço maior que o outro e tal. E por que esse passo? Isso aqui vai facilitar depois quando for colocar o álcool, que ele vai se incorporar, ele vem melhor, não vai empelotar, sabe? Olha só como fica. Fica bem soltinho. Aí, vai pegar o álcool e vai colocar aqui pra ele virar uma pastinha. Então não tem quantidade, vai ser, né, de acordo com a quantidade de pó que você tem. Então vai colocando, mexendo, pra gente conseguir voltar ele ali na embalagem dele. Ó, tá vendo? Ele tem que ficar nessa consistência aqui de pastinha. Então aí, com cuidado, ó, vai depositando aqui. Feito isso, você pega o papel toalha, que eu garanto que você tava se perguntando, pra que eu peguei papel toalha, né? Vem aqui com ele, ó, e pressiona em cima do conteúdo todo aqui, ó, e espera ele dar uma encharcadinha. Porque isso aqui, você vai compactar aqui de volta, tudo no lugar, e também já vai absorvendo o álcool. Então, ó, tá vendo? Ficou bem encharcadinho aqui. Bom, e aí, depois de todos aqueles passos que eu mostrei aqui pra vocês, tem que esperar secar no mínimo umas 12 horas. Demora um pouquinho, mas te garanto que vale a pena. O meu eu deixei de um dia pra noite, então por isso que estou aqui com outra maquiagem, outra roupa. E olha só, como ficou. Que bonitinho. Ficou todo recompactado, tá completamente seco. E, gente, eu te garanto que ele não altera a fórmula original. Ele continua sendo o mesmo pó. Vou até passar aqui, ó, pra vocês verem. Então, quando acontecer isso, não precisa desesperar, achar que perdeu o produto, ou vai ter que comprar outro, não. Olha isso. É só seguir esse espaço certinho, que você vai ter o seu produto de volta. E eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje, tá bom? Me acompanhem lá nas redes sociais, que eu sempre compartilho outras com vocês. E até mais. Beijão. Ah, gente, amou essa dica. E daqui uns dias vai ter mais dicas da Camila Lima pra vocês, tá bom, meus amores?